Música 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 Nós somos sofridos para a vida et para uma melhor vida de Deus. Ele nos envolve Jesus para ver. Para que nós possamos continuar a gêner. Ele nos envolve Jesus para trazer uma solução para todos os problemas que causam nossas vidas. Como você está? Ele nos envolve Jesus para trazer uma vida muito fria, Eu não venho ao Cristo para demirer sempre dentro dos problemas. Eu não venho ao Cristo para demirer sempre todos os problemas. Eu não venho ao Cristo porque não venho ao Cristo para demirer sempre. Eu não venho ao Cristo, mas que não venho ao Cristo para demirer sempre. D.g. que vos aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Après que lui, nous pouvons vaincre toutes nos tribulations. Ce que je suis en train d'enseigner maintenant a le plus de pourcentage de la vie terrestre Le plus de pourcentage, ça concerne la vie terrestre. En d'autres termes, même un paquet, s'il est en pratique ce que Jésus est en train d'enseigner maintenant, il est possible qu'il voit les choses évoluer positivement. Ce sont des principes humains. Mais lorsque c'est appuyé par la puissance divine, c'est là-bas, il doit faire la différence. Regardez dans la Bible. Dieu a dit à Moïse, « Va délivrer mon peuple d'Israël. » Et devant la peur de Moïse, Dieu lui a rassuré qu'il serait avec lui. Moïse a argumenté qu'il n'était pas un homme au langage passé. Il ne voulait seulement que Moïse accomplisse la mission qu'il a adjoint à Rome. Et quand Moïse s'obstilie toujours à se dire qu'il n'était pas capable, vous comprenez bien que le plus grand problème de Moïse, ce n'était pas qu'il ne voulait pas faire vraiment la mission. Moïse était lié par le passé. Il avait essayé une fois qu'il a dû fuir, trahi par ceux de la mère qu'il voulait délivrer. Il a prouvé qu'on maltraitait les Israéliques. Par les Israéliques, il a tué les gens. C'était une mission de sauver, de quelqu'un qui a l'avis de délivrer. C'était une mission de sauver. Certaines choses qui passent dans nos pensées, préservent la mission que Dieu nous a donnée sur la terre, même si Dieu ne nous l'a pas pour se conscrire comme telle. La Bible dit que l'enfant montre de son âge, ce qu'il nous rappelle. par son caractère, par certaines choses, le voir que cet enfant ici, c'est un enfant de caractère, ou c'est un enfant très léger. D'une manière naturelle, Dieu a mis des ressources de notre vie dans notre cœur. La Bible dit que les desseins dans le cœur de l'homme sont les eaux profondes. Seul homme intelligent, c'est qu'il puiser. C'est vrai qu'à chaque personne, il y a des choses qui tourbillonnent. Mais en lui-là, il y a des choses qu'il peut puiser, et ces choses-là, faire de sa vie un parent. Moïse avait cette pensée-là du sauveur, et l'émancipateur. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit d'aller tuer l'Égypte. Mais ce n'est pas le sacré, ce n'est pas la création. Il avait déjà cette mission-là en lui. Pourquoi les autres Israélites ne sont pas allés tuer ces égyptiens ? Mais il n'y avait rien du tout. Vous voyez qu'à ce moment-là, il n'a même pas encore vu la pelle d'une manière formelle. Mais ce sont des choses qui étaient déjà en lui, de ne pas à sa naissance. D'ailleurs, la Bible lui dit en lui, Dieu nous a émis avant la fondation du monde. Nous sommes venus sur la terre, chacun avec des pensées déjà plantés dans son air. Et la plupart d'entre nous, nous n'expliquons pas tellement ce qui est en nous. Comme je l'ai dit les dimanches, la plupart voulant vivre la vie d'autres personnes. Vivre la vie d'autres personnes. La vie qui n'est pas la mienne. Mais ce qu'ils ont de la chance, c'est ce qui dépend de ce qu'ils ont créé sur la terre. C'est ce qu'ils ont créé sur la terre. Mais qu'ils développent donc cela. Ils ont créé sur la police. Ils ont créé sur la police. Ils ont créé sur la police. Alors, c'est comme ça que Moïse a commencé. Cela est une luna de leurs études. Il obtient que lesbianches Chiréraires « au Fils- conquest » à l'ex voltarité àution. Il est Kické de la police. Il nous a créé sur cette county. Isso não é próprio que ele tueu os israelíes e perseguiu o outro. Ele vai simplesmente separar os seus freres. Ele vai fazer o outro. 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 Ele vai fazer. Ele vai chegar ao outro. Ele vai decidir o outro. Ela vai te atrever. Sabe o que for o qual é a comunidade? E aí E aí E aí E aí E aí o o o o o Como disse que a sociedade camo ele? Ele, sempre, estara aqui no... Ele entra em seguida. Ele entra em seguida. Ele entra aqui dentro da nossa base. Aqui ele até o que tem que ir embora... Ele sempre, a sociedade. Ele, destina de carregos... O seu com o pessoal, a honra... Você não foi quem tem... Que ele foi quem fez. Mas, vamos, nós vamos ficar lá. Como vamos... O que você tem que ir embora? Amém. 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 Ele não vai acessar de subir a vida, mas devem ser l'acto da vida. A palavra de Mateo, como ele contarei a senhora que o salário dos outros contadores. Porque ele apreva dentro de nós. Ele subisse a vida. Ele disse que o bom André como o hijo, toma o colôno a morte. Porque tudo que não é sur a vida. Ele ''Es alimentar e orangigen ante a vida em doença a vida. Ele apreva dentro da vida de Deus. Ele apreva dentro de uma vida. Ele apreva dentro da vida. Ele aprevia dentro da vida. Ele apreva dentro da vida. Isso é zero que Deus apreva dentro da vida. Ele apreva dentro da vida. Vamos lá dentro dele e ir paraデva. as armas de o sombra, mas as regrindem a pintura da minha garota. As regrindem a pintura, a regrindem a pintura da minha garota, a finalidade, que eu vou falar sobre a pintura da minha garota, mas a literatura é de carro. Escreve sua garota. . . O que é o que é o que é o que é o que é? mas como a minha igreja, eu sou um homem que Jesus fez. Eu vou ouvir a vida e eu vou ouvir a palavra de Deus, mas eu não sou um homem que Jesus fez. Jesus fez uma palavra de amor. Aleluia. É só o pensamento que vão me nourrir naquele milísoar, Votre âme e Votre Esprit. Se você quer ir ao dominar. Se não se não quer ir ao subir. Se você quer ir ao dominar. Ele vive, ele vive que subir, se deve passar a vida. Ele vive que subir a vida na cena com o cuyo amor que é bom. Se você quer ir ao dominar, se deve ir ao dominar. E isso é o meu Deus. Como eu vou ao dominar, se deve ir ao dominar. E o que você acessar, será que acessar a missão. Eu vou ao dominar, se deve ir ao dominar, se deve ir ao dominar. Então, o momento de criação, é que seja o momento de meditação. Votre, o regalo, o salvo, o salvo, o salvo, o salvo. Aleluia! Ah-no. A saudade rumor não ter. E a missão de mais hungar. Não ter lamente briga a menos de idade, se deve ir ao dominar. Porque ela me tenha por na ma goza de Deus. Tudo a dominar. Tantico com o alô de mãos de Podveshão. Aleluia! Ja, por fazer que ela Borre me informou de que se me seria mal reia por si ao dominar. Aleluia. 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 Moïse, mena, a dû accepter. Mosei é matimati. Dieu l'a convaincu pour accepter. Sambete a salakete a divisare. En transformant sa façon de voir les choses et les pensées. C'est ça. C'est ça. L'exercice que Dieu l'a fait avec Moïse. C'est pour juste transformer sa manière de voir les choses et les pensées. Et je leur garantis que je vais appuyer ce que tu vas devoir faire. Qu'est-ce que tu as dit ? Continuez tellement. Je sais que vous voyez. Mais avec Dieu, il est partout qui est capable de se transformer en serpent. Aleluia. Et il n'a pas envie de se transformer en n'importe quoi. Regarde. La place de Moïse. Il n'a pas envie de se transformer en n'importe quoi. Regarde. La place de Moïse. Il n'a pas envie de se transformer en n'importe quoi. Qu'est-ce pas uneouse des céléments des prepared en silences ? . . . . . Porque ele adorbeça a ser a vida, porque ele vem e vem a nossa imagem. A verdade é que Deus te abençoe. E se vê lá de Deus já passar a música que a gente avanza na ele. Só que Deus sabe que um homem que você faz, ele é que você faz. Aleluia! Eu não tenho preparo como eu estou a falar com você. Vou ler que é que é um anillo que eu quero. Mas isso é que se passe entre ninguém. Que se passe para a gente para ir a matar se ela fosse ela. Primeiro, ele vai falar que tudo. Sua, o que eu quero que eu fosse para a boquina. E ele vai pensar que eu quero que eu fosse para a boquina. Sua, o que eu quero que eu fosse para a boquina. E eu queria que você tenha pensado que isso seria de boquina. E aí O que o que ovo é a gente é a sábado por nós. O que ovo é a gente é um talão. E o que é que é a gente é a gente? O que é que é a gente é a gente que sabe. Nós podemos fazer o que é que é a gente é a gente. Muito obrigado, é muito obrigado. os outros que nós não conseguem mas e a certidão que a gente de prazer que possui de dizer exato quando o nosso sôôo é um comentário e o que o que não é um comentário é um comentário e o que, quando está lá, estamos me chamando de vergonha nós temos um comentário e o que, como eu disse, o que é um comentário é um comentário é um comentário que a gente tem um comentário E o que você vai fazer? Não se departa de moísse. Ele vai tudo fazer. Quando você sabe o que você quer me demanda. Certaines coisas não dependam do que você. Quando você lhe diz, a lhe diz, a de abrir a vida. A proposta a pensou ver. Algumas pessoas não dependam do que você. A pução que você quer a de você. Se inscreva no canal. O que eu tenho a fazer? Se me vier a dar espoir os problemas que não fizeram a causa, ou qualquer outra coisa, é que se fosse uma demanda, eu mesmo engajar. E eu realize o que eu tenho a fazer. O resto é a decisão de Deus o que eu preside, o um milion, A diferença entre você e sempre os outros pessoas então a gente que parece que... e, vou te dizer agora que não foi passar com o sério que você não pode tentar colocar ele em casa mas do que você pode ficar com o cara mas está a vontade de fazer porque você não pode pode fazer mas não há não háты com o vídeo mas é que quando ele não se revela mas agora então então não se é procurar Inha bactoria mut lernen e deu wird ausser der Inha bactoria mut lernen. Inha bactoria mut lernen e de inha um E o que o que o que o que é seu pai é? Os seus pátanos. Aleluia. A puissance de Deus en totem, a puissance satanica. A estar aí com o outro bolo. Se é que você está na frente de te comunicar, A estar aí com o apoiar cristal, mas eu a estar ali com o apoiar trisco. O que é que vocês vivem antes? O que é que vocês vivem antes? O que é que vocês vivem antes? Ainda não o dinheiro na minha opinião.. Eu vou falar com uma outra coisa... Oверж que Jesus não abacuas.. É isso que caracteriza meus pensamentos e meu jeito de fazer Hoje eu penso com outra.. Eu não sou mais cego ao nosso pensamento Mas a experiência que você sobre a pensamento O que você pensa é que não há a maior sensação que você quer a maior sensação. Mas você pode ter certeza que você tem a higher que a maior consciência do outro mindset. Porque elas são uma força fille forte, uma força fozante. e sentir as coisas correspondentes. Se você tiver um pensamento de peça, o que você acredita, o que eu acredito é aquela que me arrive, que você acredita em um pensamento de peça, que você acredita em um pensamento de peça. Então, ele vai ter um pensamento de peça, e a letra mal a água, muito bem a gente, eu com jorge bem a gente, eu quero explicar com vocês, as circunstâncias que me fazem a uma luta, um e-mãe, 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 e 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 Abraham é um culto só. Abraham via seu serviteiro, o mais anciano de sábado. Lent, o que você quer dizer, o meu caminho, o que você quer dizer, 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 que você quer dizer, o que você quer dizer que seu direito? O que você quer dizer? E nE, RVXEL, o que você quer dizer, que a gente tem que ver com isso chamar para de viva daqueles ter fits, que o que painters míras foi rum do depois, dê um России terraso vai ser como um relay de suas líweas. Tê uma ami, salv Онuja e filma e para cet esquecimento O que é a pensada que a gente tem que fazer isso? 1. Négatif, ou par rapport aux filles d'Etat? 1. Négatif, ou par rapport aux filles d'Etat? 1. Alléluia. C'était ça la pensée d'Etat. 2. Positif, ou sur le fillet? 3. Alléluia. 3. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent se marier? 4. Il n'a pas de pensée sur la sorte de personne avec laquelle il peut le condé et le poignet. 5. C'est comme j'ai dit que plusieurs personnes vivent la vie de l'autre personne. 6. Il n'a pas de pensée claire sur ce qu'il veut faire dans sa vie. Existe, eu disse que ele não era mais liado. Se você quer fazer, você conseguiu de ver a fé. E não com o meu. Você me diz que vai fazer o que não vai fazer. Aleluia, eu não vou fazer o que não vai fazer. Mas o que eu me lembro é que o pior é que manteveu! Sou aqui o que eu não tenho a palé de.. Estico agora que aqueleandação que o que ele faz como ele se faz de que ele, ele faz o que ele faz, e ele faz o que ele faz o que ele vai. Então, eu tenho a palé de um pouco, forma em pouco, na tua a 8050. Mas na tua a 6050 é um pouco. Mas na tua a 9050. Mas na hora que eu fiz com a que a gente gostou por ela, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado. Obrigado, senhores. 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 Obrigado. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado. No, obrigada, senhores. Se ele ac gladiou, o que está acontecendo a gente que atende a nossa vida? Não há joining a nossa vida. A nossa vida é aholde do que a nossa vida, que não há nada. Faz編 da nossa pressa. No dia dá o pressa para nós. Se inscreva em todos os clipes, Ele não sta a ver se eles. E se que, ok, mesmo com a equação, o meu querido, o que sempre vem por um dia, ele teve que fazer o que ele pensava que ele que fosse ele era necessário. Esse é o momento que tem que ver melhor. O que eu falei que é claro, eu falei que isso não é só me que eu vou falar com a equipe. Isso é um tempo que eu tenho feito no final, eu tenho que estar aqui no final, eu tenho que estar aqui no final. Mas eu tenho que passar por cima, porque não é o fato de que eu tenho que passar bem no organismo. O povo estava fazendo, mas eu não estava fazendo, mas não estava com o que estava, que não estava. Aleluia! Acelerar o que você entra e não vai ficar com medo. Mas que não é o resto, o tio, o tal ímolê, o covão, o que você está fazendo? De modo que não fique, não dá para fazer um trabalho. mas que ela pôs ela na cara que nasana eu, nasana eu, os goleiro ali, alemãe, aleluia. Ane, sobre os alantápes, alantápes, dirás que, porque o que é que é que eu digo, é que eu faço na pele, se não me derrê o seu aprimitre, recosa o ombro de tudo isso, e não é cremado, nem terer, nem pescar, e não é cremado. Não, 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 não. Amém. 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 Você serve para o seu jeito. Só um jeito, só o que você deixa. Eu não vou fazer isso. Bem, contanto. Bem, conosco. E aí? Um Bruno. Bem, conosco? Seu homem, o que derrotou? Não é? A gente quer que ela passe hoje em casa com alguém que derrotou. O que nós pensamos realmente, o que nós meditamos, 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 E aí, o que você cumprir é um futebol, não é? Porque não é um futebol que você quer. Porque eu falo que o que você quer fazer é que isso não pode ficar. É que o que você quer fazer é que o que você quer. É que o que você quer fazer é que o que você quer. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL Mas não há nenhum tempo para a indivisem o que há. Mas não há nenhum tempo para o coronel. Mas o que a gente não vai ficar com a indivis. Quanto à quem é a mamãe do seu? A gente não aceita o cavalo. Mas a pergunta é que... É que o coronel não vai ficar com a indivis. Eu digo na verdade que é tudo quando era conversa, já haya ouvido palavra branca. J'es assumindo. É que, para não fazer competente ouываем börjar de видos, como se jereis corpão, eu não podia me cuidar desse parado. Não coca de quem foi formal, porque isso não se safra Mãe penalty, mas, um frio de uma, uma fama que eu quero maria, e os empolgores que tu me donna. Eu fiz essa prião aqui, eu não quero formalizar minha maria, mas é apenas que eu quero que a gente se maria em dia no ano próximo, que o sangue é passada, que eu estou apresentando Eliezer ou Amazã a apresentado esse pensamento desse porto. E Elezer ou Amazã a apresentado esse pensamento. E Deus lhe vos mandou. E Deus lhe vos mandou. Eu sou sempre que tu vevas. E meu pensamento tem várias versantês, você só tehou lá, meu pensamento é inspirado e então. Deus me mandou esse pensamento que ele me mandou. O que é que me parece? Eu não tenho mais de família com o meu irmão. Eu peguei a minha vida. Eu peguei a minha vida. E até hoje. Minha vida é toda a minha vida. Aleluia! Quais são os passos que ele desenvolveu ao seu espírito? Como o presente, ele não aderiu. Ele pensa em um choque. E ele adorbe. Aleluia! Que são as direções que ele deve pensar? Que é a palavra, que é a palavra? Eu tenho habitu de pensar e de falar e de pensar. Porque a palavra é a expressão da pensão. Que é a palavra, que é a palavra, que é a palavra, que é a palavra. Aleluia! Amém. Olha. É a palavra, que é a palavra. Amém! Bem, para a palavra, mais Que é a palavra, mais que eu gosto de falar. e aí aí e aí e aí e aí Um grande coisa é assim que a gente faz. Mas vocês lembram? Você tem que fazer isso? Mas, você não tem que fazer isso mesmo? A gente vai ter a vida, não vai ter que fazer isso. A gente vai ter que fazer isso, não vai ter que fazer isso. E como se apontou? Pois se apontou. Porque sempre apontou a aliança. Eu não sou a proibido nem nada. Só para que não se apontou mais nada da terra que Museum é a saída. Então para que se apontou, Eu te encontrei e lei, eu te vou te pedir para a gente. Estamos agora... a gente, vamos lá e somos amigos. A gente inspiração, vamos lá, vamos lá por cima, vamos lá a gente... depois nisso. Né tentei? Né? Né temo muito a gente, gente vamos lá e faz a grandezas... Eu lhe vou deixar a falar aqui gratis, meu amor, de novo o ano, o que não vai acontecer? Você ainda não vai ficar com pena, eu para você falar comigo. Como você não vai ficar com certeza? N'est分, seu amor. Quando você ficar com certeza, o que eu vai ficar com certeza? E a gente pensa, o que é que a gente pensa? Mas é uma coisa que passa, para a infância de mim, essa repetição que a gente vai amar, não. E que você tem um CD. Quando pegava assim, mamãe que ia matar. Aleluia! E uma coisa que você tem que passar, é muito bom. Porque o telefone tem que ficar com o que é que a gente tem aqui, ou não tem o que é que a gente aprende na Zanza. E o que? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que vai acontecer é que sim? Não é. Acho que não se lembra de coisa. Não pode como saber. Quem vai acontecer? Quem vai acontecer com a gente? O que é que você consegue fazer isso? O que é que você pode fazer isso? Você sabe que você consegue fazer isso? Eu agradeço a todos os sinais. Eu agradeço os exerciais. Eu agradeço a todos os nossos. Alguns, os seus estados... Não tem o trabalho. Ele está noice. Ele está no trabalho. Letra né, o bem, porque ele nunca é a palavra Vamos lá, vamos lá Ora, pessoal, eu sou que você, eu vou fazer o que você Vamos lá Você não vai proibir mais você Que a gente entendeu Você tem alguns treininhos De fazer uma coisa que você quer fazer Você tem alguns treininhos Fácil, você tem alguns treininhos Você tem alguns treininhos Amém. Ele vai ter ensinado sobre os sujeitos de uma outra pessoa. Mas a semana ele vai fazer o meu nome. E ele vai ter exercício. Ele vai ter que fazer o meu nome. Ao eu procurando a melhoria do que a Iniciatoria é o que eu prestaria na primeira pessoa. Eu adorarei a Jesus um, o Senhor Senhor e o Senhor e o Senhor. Eu diria que eu vou teus demigrafa. Eu części da Iniciatoria. một quudentin doigrafa. Eu quero teus demigrafa. Eu guardo por ti esse danhamento. Eu guardo por ti que você que ele estará demigrafa. A bolso vitoral, d'olua e a portada do Mato de Mato de Mato... ... eu só e da Ciclipo. Eu que se abriu, eu que entra no salário. Eu que a pésse, eu que isa, eu que se abriu. Eu que se abriu, eu que sou que é uma resposta que eu faço na Bato de Mato... Eu que sou a bajar depois do Mato de Mato de Mato de Mato. Aleluia. Eu que sou. Eu que sou a gente da Bato de Mato de Mato. Eu que sou ela. Eu me deixei lá. Eu já falei, que foi um problema da Ciclipo. Eu que disse que se a faltar no Mato de Mato de Mato de Mato... E não se conhece.. Não, não ensinamos para que isso seja feito em prática. É que é o simba. Aleluia. É simbaca. Aleluia. Euendi. Não é de confiar a mão. Mas na mão do nada, um bom modo na hora, se não é tão curioso para essa, não é assim como não é o deusar e irmãs, é o deusar. Então, breve, vocês viram, vocês amem aqui, Espere aqui. Espere a quem ela vai vir aqui. Você vai conhecer seriovelível de sua mente? Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.